Fala pessoal, eu tô com esse Sony Vile PCG-S 30... Ah, um modelo aqui, 3711 Mas acho que serve pra qualquer Sony Vile que eu tô com dificuldade pra formatar ele como Eu ligo, certo? Na tecla assistente ele não vai, vai direto com o Windows 10 Essa tecla assistente é esse pra te dar as opções de formatação, tá? Não tá indo Eu quero botar o Windows 7, voltar com o Windows 7 Boto, vou no setup, você aperta F2 pra ir no setup Tô usando o pendrive, tá? Vamos lá no setup, no F2 Aqui, em boot Tá vendo? É external, boot, vai ser habilitado, né? Tio, workbook é a placa de rede Eu botei internal, vou botar aqui externo Externo, deve-se, que seria qualquer coisa externa, HD ou pendrive Vamos ver nessa opção Vamos ver aqui Salve, salvar e sair Vamos ver se agora ela vai salvar Já salvei e saí do setup O outro, external, deve-se externo Vamos lá Vamos ver se vai dar a opção de ir pelo pendrive Foi Dei a opção de ir pelo pendrive E a segunda opção que você também pode escolher Ele já foi aqui pelo pendrive Tá vendo? Já do boot pelo pendrive Vai iniciar a instalação do Windows 7 E acho que deixei antes de eu ligar aqui Antes de vocês terem certeza que é o Windows 7 Ok, F2, vai lá em boot, botão de internal da EFSI Aqui a instalação do Windows 7 Vou desligar E a segunda opção que você pode fazer também É pressionar a tecla F11 Que também vai te dar Vai direto pro boot no pendrive Ok? F11 F11, fica apertando F11